Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa, derrubei meu tablet aqui, gente. Boa tarde. Eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que estava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Imagina como é que está o coração da senhora depois que tudo que aconteceu, né? Pode. Boa noite, Batman. Olha, eu estou com meu coração realmente assim. Oi, Chico, Ana. Olha, a polícia até foi na festa, mas o agressor já tinha fodido. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Seis e ônibus, ou melhor, seis horas, onze minutos. E uma outra ação divulgada para conter os efeitos das enchentes da região é da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que definiu que os produtos importados do Peru para o Acre vão passar por uma série de critérios de controle sanitário. É de 45 dias. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Voltamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band. ...do senhor, e eu vi que ele, acho que deve ter conseguido juntar um dinheirinho, ele subiu a casa, o senhor não conseguiu. O senhor não conseguiu. Faz o quê? Eu sou... Aquele benefício. Nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que está trazendo transtorno para o pessoal da terceiridade, que acabam... Que acabam tropeçando e caindo aqui. Por quê? A gente fica por aqui. A gente se despede de vocês com imagens ao vivo da capital. Essa é a movimentação das marinhas. E aí, senhora, o que foi que disseram aqui? Eu vim pegar as camisinhas aqui. Aí vi só duas horas da tarde, as camisinhas para dar uma furada. Só site em grama sintética natural. Serão... Opa, um pequeno desastre aqui. E nós vamos abrir esta edição com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, não, nesse momento. Ah, não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando o capacete. Me disseram que você devia estar usando o capacete. Tchau, 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 tchau Obrigado.